Você perdeu a virgindade com que idade? Você lembra? É, com 17 para 18 anos. E foi especial? Não, eu queria só deixar de ser virgem. É mesmo? É, porque eu comecei modelo com 16 anos e eu tinha apelidos, as modelos não falavam assuntos por eu ser virgem e estava muito chato. E eu chegava em casa chorando, falava para minha mãe que eu queria deixar de ser virgem. Ela falava, calma, vai ser no momento certo. E não era no momento certo. Eu tentei, inclusive, eu tenho uma coisa, só para vocês imaginarem uma cena uma vez, eu fiquei pelada na frente de um cara. Falei, vamos. O cara olhou para mim e falou, você é virgem, né? Não, não, não. Olha. Então, eu me atrapalhava ser virgem. Não era uma coisa bacana, não era uma coisa legal, sabe? Sim, você quis resolver. Mas atrapalhava no quê, exatamente? Não sei, na cabeça das pessoas, era muita responsabilidade, de repente. E eu era conhecida como símbolo sexual e era virgem. Hum. Eu não sei. Era uma situação, assim, para mim, que não era agradável eu ficar naquela posição. Porque fora que eu não me conhecia. Sim. Então, é ruim na fotografia você fazer cara de tesão ou de sexo. Você não se conhece, você não sabe o que é isso. E eu queria logo e não conseguia. Quebrar, né, esse tabu. Foi mais de uma pessoa. Foi uma outra pessoa também que eu falei, acho que agora vai funcionar, vai funcionar. Vou, vou, vou. E aí eu, a pessoa estava indo para um hotel e aí eu falei, pô, preciso dizer, né, que eu, que eu não transo, né? Preciso dizer, como é que eu vou dizer? Que eu não transo é ótimo. É, aí eu comecei, olha, é, então, eu não tomo pírola. Aí a pessoa falou assim, é, como é que você faz? Eu falei, eu nunca faço. Eu nunca fiz. Eu não faço. A pessoa virou o carro, vamos tomar um sorvete, vamos esquecer isso? E eu, ah, não. Gente, mas eu preciso só que você me coma para eu resolver umas coisas aqui. É, 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 é um negócio, é por aí, então é uma situação. Então foi prático para você, foi uma escolha de, ah, vamos ali tirar minha virginidade. Era isso. E alguém topou. É. Um felizardo. É, algo um felizardo. Foi esquisito, foi esquisito, não foi bacana. E aí, tanto é que não foi legal, foi no meu carro, foi uma coisa assim, uma situação muito ruim. E logo depois eu conheci o Pelé, eu estava com o Pelé. Então, para mim, a descoberta tudo foi com ele. Eu tentei com esse meu namoradinho, forcei a barra, forcei, forcei, forcei muito a barra. Foi muito ruim, porque hoje eu sei que é ruim. Foi ruim, não foi nada legal. Hoje você tem essa relação. Eu tenho noção do que foi isso, sabe? Que foi só, opa, eu quero, quero. Acho que já deu, né? Já foi, então vamos embora, vamos embora, sabe? Foi uma coisa tipo... Pronto, tirei da frente. É, e não foi assim. Então, na realidade, o meu conhecimento sexual, o que era pegar, olhar, ver, uh, é isso, é assim, ah, é assim, é assim. Enfim, foi realmente com o Pelé. Que vocês viveram uma relação e tinha amor envolvido, né? E é diferente. Ficou com o amor, né? E eu acho que nem ele acreditava. Ele falava assim, depois disso, ele falou, não acredito que você não sabe isso, não acredito que você nunca tenha visto isso, não acredito que você nunca tenha feito isso. Eu falei, ué, mas que horas que eu ia ter feito também, né? Eu não tinha ninguém, é. Gravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam seu dia a dia e te incomodam profundamente. Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Kronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo.